Ah, o tempo! Coisa difícil de se organizar, de se ter, de ter livre, de ter cheio, até que não. Bom, gente, vamos começar, eu e vocês aqui, mais um Fala Inhá! O tema dessa semana é uma continuação do vídeo da semana passada. Quem não assistiu o vídeo da semana passada, por favor, assista pra você ficar um pouco inteirado nas coisas. Bom, mas quem assistiu, lembra que eu disse assim mesmo. Confira em mim, acredita em mim. Eu sei que eu não tô muito dentro do padrão de youtubers que existem nesse mundo de meu Deus. Mas eu tô aqui pra fazer a diferença dentro da minha forma de como eu vejo a vida e dentro da minha forma de ser. Espero que vocês gostem. Se eu não estiver no padrão, me desculpem, mas eu não quero fazer parte do padrão. Voltando pra cá, olha só. A partir daí eu comecei a me perguntar como organizar a vida como um todo. Como otimizar o nosso tempo. Fui perguntando pra algumas pessoas, conversando com algumas pessoas e percebi que nem todo mundo tem um tempo, né, otimizado, organizado, melhor dizendo. E aí a vida vai embolando, vai embolando, a gente vai percebendo, percebendo as conversas que a vida foi embolando, embolando. Enfim, gente, eu passo por isso, algumas pessoas passam por isso. Aliás, quem passa por isso, levanta a mão. Pois é, né? Triste realidade, certo? E por conta disso eu tive uma ideia de otimizar o meu tempo e quero compartilhar com vocês. Tá dando certo. Ok? Então quem tiver interesse pode fazer também. Tentar fazer arriscar, meu amor. Porque quem arrisca não petisca. Tá bom? Essas semanas estão vindo pra eu organizar a minha vida. Olha que minha vida é grande. A minha vida é enorme. Mas, enfim. Pra início de conversa, pra eu começar a organizar a minha vida, eu defini uma das coisas mais importantes pra mim. Eu defini que o canal ia ser um meio de trabalho meu. Ponto um. Eu não gosto de rotina, meu amor. Não gosto mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou realmente geminiana. Eu detesto rotina. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a minha antiga rotina, simplesinha, certo? Coloquei no papel e comecei a nomear de otimização de tempo. Vou mostrar pra vocês um pedacinho da minha semana. Fiquem ligados aí. Deixa eu apresentar pra vocês. Aqui é o meu roteiro de otimização do tempo da semana. Olha só. Bom, o que é que você vai fazer? Você vai pegar sua rotina, colocar no papel, que ainda se chama rotina, né? Depois que vai mudar para otimização de tempo. Você vai pegar sua rotina e vai procurar os intervalos que você tem de tempo de uma coisa pra outra. Esses intervalosinhos, vocês vão pensar o que vocês querem fazer pra vocês. Por exemplo, vocês querem trabalhar em um projeto pessoal, vocês querem dormir, vocês querem ler um livro, vocês querem cuidar de você fisicamente. Você vai decidir isso. A partir daí, você vai definir o que você quer fazer nesses intervalosinhos de tempo. Você pode chamar isso de ócio positivo, tá certo? Por que esse nome? Porque no mínimo, do mínimo, do mínimo, você vai parar aquele tempo pra respirar com mais calma. Pra pensar, pra relaxar. Saúde mental, meu amor. Porque é importante viver nesse mundo de, meu Deus, tá difícil. Tá certo? No meu caso, aí vocês vão observar que eu botei ócio positivo e lazer. Bom, os dois são quase a mesma coisa, só que eu especifiquei pra mim como algo diferente. Porque o meu ócio positivo, eu tô querendo que seja algo pra mim, que eu faça sozinha, certo? Ou dormir, ou então que eu faça com alguém especial do lado. Lazer, eu deixei de mais específico como ir pra balada. Ou então assistir aquela série predileta, que eu sou viciada em algumas séries, né? Então, por isso que eu distingui lazer e ócio positivo, tá certo? Mas aí é cada um na sua, você que decide como você vai organizar esses termos na sua otimização de tempo. Vocês observaram também aí que tem uma sigla M e M, certo? Eu nomeei como Momento Mariana, certo? Momento Mariana, porque é algo importante, mas brincadeira. Vocês podem também nomear como Meu Momento. Porque não deixa de ser um momento assim, por exemplo, são momentos curtos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar e levantar na cama, ao mesmo tempo, certo? Então eu preciso acordar, eu fico 20 a 30 minutos na cama, realmente acordando todo o corpo pra depois levantar. Então eu nomeei como MM, ou então eu também botei, tem outro lugarzinho de MM que eu coloquei pra poder fazer algumas coisas minhas pessoais. Como botar uma massagem no cabelo, fazer uma unha, coisas do tipo, tá certo? Eu também sugiro que você coloque essa nomenclatura, essa siglazinha, na sua otimização de tempo. Por quê? Porque é importante, certo? Não é só um ócio positivo, é o momento de você cuidar de você. Totalmente diferente, olha a minha tênis, mas é diferente. Então, MM, vale a pena. Meu momento. Bom, vocês perceberam que nessa minha otimização de tempo, tem várias coisinhas assim, né? Grifado em amarelo, coberto de amarelo. Aquilo tudo ali foi que eu coloquei como momento pra trabalhar para o canal. Pois é, em síntese, meu amor. Trabalhar para vocês, certo? Pra vocês verem como eu tô organizadinha demais. Eu tô feliz da vida com isso, certo? E tá dando certo. Então, fiquem ligados, porque eu realmente estou trazendo muitas novidades. Eu tô preparando cada coisinha com muito detalhe, com muito amor e carinho pra todos vocês. Tá certo? Moral do falainha dessa semana. Se você não conseguiu pegar sua rotina, colocar no papel e transformar em um roteiro de otimização de tempo, é porque você tem que parar e repensar sobre sua vida, certo? Porque senão você não vai estar vivendo de verdade. Tem alguma coisa errada. Bom, aí é com você. E relaxe também em relação às nomenclaturas, em relação ao que você vai definir como ósseo positivo, como lazer, como M&M, porque aí é parte de cada um. É o indivíduo que importa, é o humano. Você vai decidir o que vai ser de bom, de interessante, para você fazer, pra desopilar a cabeça um pouquinho. E quem gostou desse vídeo, por favor, dá um like, tá bom? Dá um like, comenta aqui embaixo o que você gostou, certo? Compartilha, divulga nas redes sociais, nas suas redes sociais, me ajuda, tá bom? Outra coisinha, segue a gente nas redes sociais do canal. Tem o Instagram do canal Fala em Minha e tem a página no Facebook do canal Fala em Minha. Segue lá. Lá você pode acompanhar as histórias do Instagram, por exemplo, como tá sendo construído o processo de vida do canal. Vocês vão poder ver como tá sendo o meu processo de emagrecimento, pra quem tá nessa necessidade de comer, pode acompanhar mais pertinho, tá bom? E outras coisas mais divertidas, mais interessantes. Segue lá, no Facebook e no Instagram do canal. Gratidão por assistir, gratidão por estar inscrito e, por favor, divulga. Se inscreva no canal. Beijo e boa semana. Muá!